Música No dia 17 de maio, Santa Maria festejou seus 159 anos de emancipação política administrativa. Para comemorar a data, a Prefeitura realizou o evento Viva Santa Maria. A atividade aconteceu no Parque Medianeira e teve diversas atividades culturais, esportivas, recreativas, entre outras. Há cerca de 12 mil pessoas que prestigiaram a festividade, tiveram a oportunidade de dançar, fazer aula de zumba, treinamento funcional, tomar chimarrão, se divertir nos brinquedos do Sesc, passear com o cachorro, colocar o papo em dia e até registrar tudo pelo celular. A aposentada Marilene Grazioli, de 73 anos de idade, aproveitou o aniversário da cidade. Ela integra o grupo da terceira idade do Centro Desportivo Municipal e do Ginásio do Oreco. E desde as 9 horas da manhã, já estava dançando com suas colegas. O meu sentimento, eu acho que é de parabéns para a cidade e felicidade para mim de estar aqui, de pertencer a essa cidade. Acho muito bom tudo isso. A temática saúde também teve destaque no evento. A Secretaria de Saúde disponibilizou uma unidade móvel para a vacinação dos grupos de risco contra a gripe influenza. Conforme o setor de vigilância epidemiológica e imunização da Prefeitura, 900 pessoas foram beneficiadas com a vacina. Hoje nós viemos aqui para prestigiar Santa Maria, os eventos que tem aqui e também para aproveitar e dar vacina no meu filho de 9 anos. Resgatar os espaços públicos é um dos objetivos da atual gestão, que destaca a importância da sociedade em ocupar esses lugares. Esse é um evento, primeira vez no parque, comemorando os 159 anos da cidade, mas é o primeiro de vários que a nova administração está pensando e vai realizar para que a cidade ocupe os espaços públicos, que eles sejam humanizados, que sejam o espaço de convivência da família, diversidade cultural, questão gastronômica também, que está bem na moda, os fúdios. Enfim, a gente organizou os 159 anos da cidade para que as pessoas se sentissem convidadas e acolhidas no Parque da Medianeira, que vai ser um dos locais que a gente pretende com mais efetividade ocupar e oferecer eventos desse tipo. O evento teve o envolvimento de diversas secretarias de governo. Várias bandas locais animaram a festa. São atividades multiculturales, nós vamos ter teatro, vamos ter música, nós vamos ter a parte do esporte, já estamos tendo. Então nós vamos assim, a interação, mas o mais importante nisso tudo é a interação das secretarias. Eu acho que para se fazer um evento desse porte, desse tamanho, para comemorar os 159 anos da cidade, é necessário que todas as secretarias, de forma transversal, possam trabalhar junto. Foi isso que aconteceu. O Parlamento Santa Mariense prestigiou a festividade. Os vereadores destacaram a importância da Câmara de Vereadores participar da atividade. É muito importante a Câmara estar presente, porque aqui estará presente toda a autoridade de Santa Maria, estará presente os nossos eleitores, teremos atividades aqui, o nosso prefeito se encontra aqui, nossos secretários do município, os nossos servidores se encontram aqui. Mesmo sendo feriado, muitas pessoas que trabalham na prefeitura e nossos cidadãos virão aqui. Eu, como natural de Santa Maria, me sinto na minha casa. Mas Santa Maria é uma cidade acolhedora, que abraça todos aqueles que para aqui vêm tentar uma vida diferente, vêm tentar ter uma vida mais digna. E esse é o papel de Santa Maria. Por isso, Santa Maria é santa. Parabéns aos 159 anos da nossa cidade, da minha cidade, da sua cidade, da cidade de todos aqueles que aqui vêm procurar um alento. O prefeito Jorge Pozzobon destacou o baixo custo da festa, além de adiantar novidades de sua recente viagem à Brasília. Ao invés de gastar 800 mil reais em balonismo, que era feito no aniversário de Santa Maria, esse ano, esse grande evento não tem custo nenhum. Está tudo gratuito, foi parcerias que foram feitas. Os nossos servidores que estão aqui não estão cobrando diária nem hora extra. Por isso, é um evento muito bacana, eu estou muito feliz. Chegamos 5 horas da madrugada de ontem lá de Brasília, também com uma notícia bem positiva para a nossa cidade, que é a derrubada do veto, que vai acontecer ainda esse ano, para a gente poder cobrar o imposto sobre serviço das operadoras de cartão de crédito. Esse dinheiro, eles pagam o imposto lá para São Paulo. Não é justo, o serviço é prestado aqui, se a gente conseguir um incremento de mais de 50 milhões de reais na finança do município. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.